Bom dia, bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Hildo, junto a vocês, para iniciar mais uma manhã da nossa disciplina de redes. Vamos entender um pouco mais hoje sobre dados. Vocês lembram, nas disciplinas lá do primeiro módulo, que a todo momento sempre ficávamos diferenciando dados de informação, o que são dados, todo momento falava-se sobre dados. E a aula de hoje, a gente volta ao assunto de dados, mas o entendimento de como ele se transmite dentro das nossas máquinas, como ele se transmite através das redes. Já falamos sobre alguns tipos de redes, alguns tipos de transmissões de redes, via cabo, via Wi-Fi, a gente já chegou a falar sobre vários tipos. Mas, na aula de hoje, a gente vai trazer a informação de como os dados transitam, como eles se movem dentro desses cabos, como eles se movem através da rede sem fio. Então, a gente vai entender como esses dados, eles são compactados, como eles são preparados para esse envio. A gente vai perceber que não é simplesmente a minha mensagem, como, por exemplo, a minha voz aqui, indo até vocês de forma direta. Não, existem modos diferentes. A gente vai entender que houve, sim, uma evolução na transmissão de dados, mas que nos dias atuais, esses vários modos de transmissão de dados ainda são utilizados em momentos diferentes, através de protocolos diferentes. Vocês lembram que eu cheguei a explicar um pouco sobre o que seria o protocolo, como se fossem regras? Então, hoje a gente adentra um pouco mais no uso dos dados com os tipos de protocolos. A gente vai começar a falar de algum tipo e outro, a gente vai ter uma aula específica só para falar sobre protocolos, porque a gente tem que entender a transmissão desses dados inicialmente e depois a gente passa para os protocolos e aí estamos prontos para entender como funcionam as camadas internas das redes dentro dos nossos computadores. O sistema operacional transmite o que ele faz com a parte do hardware para que a sua voz, uma mensagem, um SMS, qualquer dado que vai ser enviado, o que acontece nessa transmissão de um computador a outro? O que o sistema operacional junto com o hardware, o que eles fazem? A gente vai entender tudo isso. E hoje a gente vai começar a entender como acontece essa transmissão. E nessa aula a gente vai entender as várias motivações de interferência, ruído, a gente vai falar sobre redução, a gente vai entender quais são as problemáticas no uso de cada estratégia na transmissão de dados. Tudo bem? Pessoal, antes de mais nada, vamos para aqueles avisos naturais do nosso dia a dia, que é, você está aí na sala de aula, você está direto do YouTube, faça uso das nossas salas de chat, mande mensagem, está com dúvida, olha que a aula de hoje, falar sobre transmissão de dados, não é um assunto assim tão fácil de se entender. Então, caso vocês fiquem com alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, mande mensagem aí pelo chat, vou estar aqui de olho para tentar responder vocês da melhor forma possível para que todos nós consigamos chegar lá na aula de protocolos, lá na aula sobre camadas de um sistema, e a gente entenda tudo. É imprescindível entender como acontece a transmissão de dados, para que a gente chegue lá e consiga entender o funcionamento do protocolo, o funcionamento das camadas, certo? Então, vamos lá, vamos partir para a aula de hoje, para o nosso tema de hoje. Aqui está um senhor, um senhor nome aqui, além de transmissão de dados, a gente vê que a divisão aqui é a transmissão de dados como um todo, mas a modulação, vamos entender o que é modulação, demodulação, ou seja, a modulação como um todo, distorção, atenuação, por ruído, retardo, e os tipos de comunicações também serão ditos hoje, RALF, o duplex e o ultra duplex. A gente vai entender tudo isso hoje, a gente vai entender tudo isso hoje, são vários conceitos que a gente vai entender, mas tudo isso se resume simplesmente no uso da transmissão de dados. Então, nosso objetivo principal, nossos objetivos aqui, para entender a aula de hoje, essa transmissão de dados, que é o nosso foco principal, transmissão de dados, é entender as principais técnicas associadas à transmissão de dados, em meios de transmissão. Então, a gente vai, primeiramente, ver como acontece a transmissão de dados, os tipos, as técnicas utilizadas, quais são elas, o que cada uma tem de vantagem e desvantagem, a gente vai entender isso. Vamos aplicar as características associadas aos meios de transmissão mais utilizados para transferências de dados em redes de computadores, ou seja, a gente vai entender que essa transmissão também acontece de modo diferente, dependendo do meio, se é pelo ar, se é por algum cabo físico, se esse cabo físico, ele é algo como fibra óptica, se ele é algo como zinco, se ele é cobre, a gente vai entender quais são as diferenças nas estratégias, até mesmo do meio físico utilizado. A gente vai ver as vantagens e desvantagens de cada um deles. E eu vou ter, é claro, muita imagem, muito texto aqui, para falar, para demonstrar tudo isso nessa aula de hoje. Para iniciar, vamos falar sobre as telecomunicações, para ver como esses dados, eles servem, como eles interagem dentro do mundo das telecomunicações. Qualquer tipo de comunicação ocorre quando a informação é transmitida ou enviada. Essa informação vamos ver como os dados, entre uma fonte de informação e o usuário que requisitou essa informação. Para que a informação seja transferida de um ponto a outro, deve existir um meio ou um canal de transmissão entre a fonte e o receptor. As três partes, as três partes, nós temos aqui nesse sistema, o transmissor, o canal, e o receptor, eles representam o sistema de informação completo. Então, nós temos aí sempre, que vai existir algum meio de comunicação, temos que ter alguém que transmite, um transmissor, a gente tem que ter um meio ali, o canal, e tem que ter alguém para receber a mensagem. E é de grande importância cada um deles entrar nessa sintonia, pois se o meio, esse meio, o canal, ele exige uma certa transmissão, então o transmissor deverá trabalhar em mesma sintonia que esse canal. Da mesma forma que o receptor deverá estar pronto para receber aquela mensagem, daquele mesmo modo, já pela utilização daquele transmissor. A transmissão de dados ocorre quando estes são transferidos eletronicamente entre as duas pessoas, e assim, a conversação entre elas continuará a existir, surgindo então o conceito de comunicação à distância ou telecomunicação. O sistema eletrônico de informação resultante pode ser um sistema de telemetria, um sistema digital de computação, ou um sistema de telefonia, ou até mesmo de TV. Então qualquer meio que você veja essa questão de ter um transmissor, existir um canal e existir um receptor, a gente tem ali um meio de comunicação. A telecomunicação seria justamente a utilização desses meios de forma eletronicamente. Sempre se fala de telecomunicação, é qualquer meio eletrônico. Nosso celular, você na sua sala de estar assistindo uma TV, ouvindo um rádio, você está fazendo uso dos meios de telecomunicações. Comutação nas redes de telecomunicações A função de comutação ou chaveamento em um sistema de comunicações trata da alocação dos recursos por meio da transmissão, repetidores, sistemas intermediários, ou seja, tudo aquilo que envolve o canal do sistema para transmissão de dados pelos diversos dispositivos conectados. Então quanto ao tipo de comutação utilizado, podemos classificar as redes de telecomunicações em três tipos. Comutação por circuitos, por pacotes e mensagens. Então vamos lá, vamos entender aqui o seguinte. Eu tenho aqui, vou colocar um T de transmissor, eu tenho do outro lado um receptor, e no meio eu tenho um canal. Não importa o modo como isso está sendo emitido, transmitido, se existe só uma via do transmissor para o receptor, como por exemplo, uma rádio. Você está ouvindo a rádio, você está sendo ali o receptor, você está recebendo o sinal da rádio. O transmissor, ele seria a rádio enviando aquela transmissão para você e você recebendo. E qual seria o canal? Seria justamente o ar, nossa atmosfera, o ar, onde está sendo transmitido ali as ondas do rádio. Então isso é, dependendo do tipo de comunicação, pode ser somente de um lado para o outro. E a gente vê aí, no caso aí, se eu tiver algo como dois computadores a se comunicarem, você, no seu celular, falando com um colega, através do WhatsApp, por exemplo. Qual seria o transmissor? Ao transmissor, ao mesmo tempo que é você, você está enviando mensagem, você também é um receptor. E da mesma forma, do outro lado também existe um transmissor e um receptor. No meio do caminho, o que faz a ligação de você a esse teu colega, além da tecnologia, empregada, o celular, o que faz essa ligação, seria a rede de computadores, a internet. E essa internet, essa condição, essa ligação entre vocês, ali existem diversas comunicações, diversos canais diferentes. A gente pode dizer que nesses canais, no uso da internet, vezes você pode estar utilizando, parte dela acessando, uma rede de telefonia, vocês podem estar acessando, a Wi-Fi da sua casa, você pode estar conectando, esse WhatsApp, direto do seu computador, aquele WhatsApp web, você mandando as mensagens direto ao seu computador. E o meio que aquilo ali está sendo transmitido, vezes pode ser ar, vezes pode ser cabos, vezes pode ser fibra óptica, luz. Então existem diversos meios naquele canal. Mas isso, você já sabe, você já disse que existem esses diversos meios, dentro da utilização da internet. Mas o que importa aqui, nesse momento para nós, é entender o chamado chaveamento, ou simplesmente a comutação. Vocês lembram da engrenagem de Stroger, que eu falei em outra aula, daquele rapaz que tinha uma funerária, e a telefonista não passava para ele, cliente nenhum? Pois é, aquele dali, aquele chaveamento, aquela engrenagem que ele criou, que passasse de forma automática, os clientes, para ele, aquilo dali é um meio de comutação, é um sistema de comutação, um sistema de chaveamento. Professor, as telefonistas, que estavam atendendo, elas também eram consideradas um meio, um sistema de comutação? Sim, ele era, naquele momento ali, ela era algo como um dispositivo, visto como um dispositivo, que estava fazendo o chaveamento, ali da rede. Então ela também poderia ser considerada. Então existem diversos meios de fazer, esse chaveamento, essa comutação. E é o que a gente vai entender aqui, que existem três principais modos, de fazer essa comutação, na transmissão desses dados, por circuitos, pacotes e mensagens. Bora ver cada um deles, e aí quando a gente entender, a gente vai perceber, a gente vai falar um pouco mais, desse modo de transmissão. Alguns, no caso de uma rádio, que só tem o transmissor, e você é receptor, só de um lado, alguns que recebem de uso dos dois lados, e alguns que recebem dos dois lados, de forma simultânea. Como por exemplo, você, na tua casa, mandando mensagem no WhatsApp, para um colega, vocês dois estão ali transmitindo, enviando, conversando, uma ligação telefônica também, pode ser vista desse modo. Então vamos falar de cada um desses aí, vamos começar, com a comutação por circuitos. Sem dúvida nenhuma, é a mais antiga, é uma das primeiras, que se vocês entenderem, a comutação por circuitos, pode-se dizer, que foi até aquela, utilizada pelas telefonistas. Então, nas redes, de comutação de circuitos, antes de ser enviada, qualquer informação, procede-se, ao estabelecimento, de um caminho físico, ponta a ponta, entre os terminais, que pretendem, estabelecer, a comunicação. Em outras palavras, deve, previamente, existir, uma conexão física, entre os usuários, pelo qual a informação, deverá ser transmitida. Comunicação, via comutação de circuitos, envolve, três etapas. Primeiro, estabelecimento da conexão. Segundo, a transferência da informação. E terceiro, a desconexão do circuito. Se a gente for ver, esses três passos, eles praticamente, estão também, fazendo parte, das outras, dos outros modos de comutação, como a gente vai ver. Pois, se a gente for entender aqui, primeiro, estabelecimento da conexão. Imagine você, fazendo uma ligação telefônica. Primeiro passo, é estabelecer a conexão. O que você faz, quando você vai ligar para alguém? Você coloca o número dela, o número do telefone dela, no seu aparelho, e assim, é estabelecida a conexão. Você precisa ter uma rede ali, a rede telefônica, para fazer essa conexão. Quando é feita a conexão, entre os dois aparelhos, você fez a chamada, direto para aquele aparelho, e a pessoa do outro lado, recebeu a chamada, e abriu, ou seja, pegou o telefone, abriu a chamada, te respondeu, então, foi estabelecida a conexão. Transferência da informação, vocês dois ficam conversando ali, por horas, conversam ali, batem papo, e ao final, você sempre encerra ali, dando um tchau, adeus, até mais, e é feita a desconexão, é quando você vai lá, e aperta o botãozinho, de desligar aquela conexão. Então, esses três passos, a gente vê, praticamente, em todo tipo, de transmissão, todo tipo de comutação, chaveamento, acontece esses três passos. Mas vamos entender aqui, no caso da, por circuitos. No exemplo, que a gente está vendo aqui, nessa imagem, é algo muito próximo, àquele painel. Vocês lembram, quando eu mostrei, o painel, das telefonistas, que foram substituídas, de certo modo, foram substituídas, pela engrenagem de Strollger? Vocês lembram disso? Esse chaveamento, era como esses painéis, que vocês estão vendo, essas bolinhas, onde as telefonistas, tinham que fazer a ligação, ou seja, a ligação mesmo, por isso que tem esse nome. Tinha que conectar ali, o cabo, nos dois pontos, os dois contatos. Então, se a pessoa, que estivesse ali, no telefone, eu vou chamar esse telefone, branquinho aqui, de telefone A, e quisesse ligar, para o telefone B, era necessário, que as telefonistas, fizessem essa conexão, essa conexão, entre esses painéis, saia ligando, aqueles cabos ali, e quando ela, fizesse essa conexão, aí, é que era, estabelecida, a conexão, do transmissor, para o receptor, assim por diante. Então, é da mesma forma, se a gente for ver, em outros sistemas, vamos pensar, numa comutação, por circuito, sem essa condição, aí, de eu ficar mudando, os pontos, nesse painel. vamos pensar, no caso, lá no código Morse, lá naquela transmissão inicial, do telégrafo, o que eles tinham? Era simplesmente, uma linha, só ligando duas cidades. Vamos mais atrás, ainda, vamos lá no início, nos primórdios da comunicação, o primeiro telefone, onde Graham Bell, ele ligou, o primeiro telefone dele, o primeiro teste que ele fez, não foi do seu escritório, para a cozinha, ele tinha dois aparelhos, ele fez dentro da mesma casa, essa conexão, então, esse meio, essa conexão, que existia, é ali, o circuito, que conectava, esses dois aparelhos, então, esse é um tipo de comutação, por circuito, o que a gente tem que, que na conexão, por comutação, por circuitos, ela é feita, de modo direto, praticamente, só dois cabos, sendo conectados, você tem dois cabos, ali, sendo conectados, e a transmissão, é direta, é praticamente, uma transmissão, como eu falando no microfone, minha voz sendo transmitida, transformada, de forma, eletrônica, elétrica, pulso elétrico, ela é transformada em pulso elétrico, e do outro lado, na caixa de som, ela passa pelo inverso, pelo processo inverso, então, a gente vê isso, como uma conexão, por circuitos, os recursos do sistema, são alocados, para estabelecer a conexão, mantendo-se alocados, até que a conexão, seja desfeita, o caminho dedicado, entre a origem e destino, pode ser, o caminho físico, ou seja, podemos ter ali, o uso de cabos, podemos ter ali, o uso de cabos, caminho físico mesmo, até mesmo, aquele telefone, aquele telefone, que a gente faz, com duas latas, e um barbante, tem ali, aquele caminho físico, uma sucessão, de canais de frequência, isto é, canais, com acessos múltiplos, por divisão de frequência, alocados, em cada enlace, ou conexão física, isso aqui seria, justamente, você no walk talk, lembra do aparelhinho, do walk talk, você falando ali, câmbio, e aí, encontra a frequência, eu vou estar conversando, com você, na frequência, 875, e aí, a pessoa do outro lado, sintoniza naquela frequência, e vocês conseguem, conversar, naquela frequência, naquele aparelho, naquele walk talk, uma sucessão, de canais de tempo, alocados, em cada enlace, a gente pode utilizar isso, utilizar esses canais de frequência, vamos ver aqui, a comutação de mensagens, a comutação de mensagens, eu posso dizer, que ela é um pouco mais evoluída, ela veio, que apareceu, após, essa comutação por circuito, nessas redes, não existe, um caminho físico, pré-estabelecido, entre o emissor, e o receptor, na comutação, de mensagem, a estação, adiciona o endereço, de destino, da mensagem, e transmite, essa mensagem, completa, de nó, em nó, em um processo, conhecido como, story and forward, é, esse processo, de envio, de mensagem, perceba o seguinte, eu estou aqui, a falar com vocês, direto do microfone, e essa mensagem, está sendo enviada, para vocês, está sendo enviada, direta, que a transmissão, é direta, mas a comutação, por mensagem, ela é um pouco diferente, é como, vamos pensar, no envio, de, um arquivo, uma comutação, um bom protocolo, que a gente pode entender, na comutação, através do uso, da comutação, chamada story and forward, de mensagens, é um protocolo, que a gente vai ver, mais adiante, quando a gente estiver, apontando, para cada um dos protocolos, que é o protocolo, chamado, FTP, o protocolo FTP, o file transfer, ele serve, para que, o protocolo, de, de FTP, ele envia, ele empacota, com toda a sua mensagem, vocês já devem, ter baixado, assim, arquivos pela internet, quando vocês estão, baixando arquivos, pela internet, por muitas vezes, vocês estão, utilizando esse tipo, de protocolo, FTP, e quando vocês estão, baixando, digamos, você está, baixando, um programa, um jogo, 300 mega, pensar, 300 mega, você está, baixando ele, e aí, por algum momento, uma queda, de tensão, internet, alguma coisa, acontece, e aí, você estava, no meio do pacote, você estava, baixando, no meio do arquivo, 150 mega, e aí, para, e aí, aparece o que? Que aconteceu, uma falha, na sua transmissão, e aí, o arquivo, não pode ser baixado, o que, que acontece, se você, tentar, baixar, eu quero, essa transmissão, se for, utilizando, um protocolo, com comutação, de mensagens, como FTP, você vai ter, que iniciar, de novo, então, quer dizer, que eu já tinha, baixado, 150 mega, vai ter, que começar, tudo de novo, começa, tudo de novo, por quê? Porque, aquele arquivo, ele veio, defeituoso, é como se a gente, imaginar algo, como, uma barra inteira, uma barra de chocolate, sendo enviado, se você, recebeu, só metade, daquela barra, só metade, é visto, como defeituoso, aquela mensagem, não pode ser lida, ela não pode, ser, descriptografada, e resultado, você tem, que começar, tudo de novo, joga, aquele arquivo, fora, e começa, tudo de novo, ah, mas, eu já, tenho, outros momentos, que eu, já cheguei, a baixar arquivos, está no meio, da transmissão, aí, cai a internet, dá uma quedazinha, alguma coisa acontece, e aí, quando eu, até reinicio, o computador, continua, ali, daquela faixa, era 300 mega, já estava em 150, ele, de 150, ele, completa, o arquivo, isso, mostra, que aquele arquivo, que estava sendo enviado, para você, ele, não estava utilizando, a comutação, por mensagem, não era um pacote, completo, então, a gente tem que entender o seguinte, existe a comutação, o envio, de dados, pelo pacote, completo, ou, quebrado, que a gente vai ver, que é por pacotes, pedaços menores, eu pego a minha mensagem, quebro em pedaços menores, mas, Hildo, por que então, qual seria a vantagem, de eu enviar, essa mensagem, esse pacote, esse 300 mega, em um pacote, fechado, qual seria a vantagem, de eu mandar, esse pacote, de 300 mega, não seria melhor, utilizar, a comutação, por pacotes, que a gente já vai falar, sobre ela, que quebra em pedacinhos, menores, e se caso, acontecer alguma coisa, uma falha, ela, continua, de onde estava, não seria melhor assim, é, mas se você for entender, a, a utilização da comutação, por mensagens, ela tem uma vantagem, a vantagem, que ela tem é, ela é muito mais rápida, ela consegue ser, muito mais rápida, pensem comigo, o que é mais rápido, o que é mais rápido, você, receber um quadro, um quadro, vamos pensar, um quadro ali, que tem uma imagem, esse que a gente coloca, na, na parede, receber um quadro, ou você receber, um, quebra cabeça, todo desmontado, onde você vai ter que montar, aquela imagem, para ver, o que seria aquele quadro, é óbvio, é óbvio, que, o quadro, já montado, ele é muito mais fácil, de eu receber, e ver, entender o que está ali, é muito mais fácil, então, ele é muito mais rápido, essa transmissão, o grande problemática dele, é, que se no meio, da, 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 da transição, do recebimento, desse dado aí, dessa mensagem, como um todo, se perdeu, perde todo, se eu deixar cair, o quadro, eu estou recebendo o quadro, se eu deixar cair o quadro, o quadro inteiro, cai da minha mão, correto, mas se eu estou recebendo, o quebra-cabeça, pecinha por pecinha, se eu deixar uma peça, cair no chão, só foi uma peça, e quando eu recebo uma peça, um quebra-cabeça, e consigo montar, vocês já devem ter brincado, com quebra-cabeça, já devem ter montado, quando você vai montar um quebra-cabeça, e falta uma peça, duas peças, você consegue, perceber o que que tinha ali, aquela figura, você consegue entender, aquela imagem, correto, já, se eu perco, inteiramente o quadro, eu não tenho o que fazer, eu perco todo, então, é uma boa analogia, essa do quadro, e o quebra-cabeça, então, isso depende, da utilização, como você quer, utilizar aquilo, como você quer utilizar, esse arquivo, então, aqui nessa nossa, nessa nossa imagem, a gente vê aqui, essa imagem de movimento, esse nosso GIF, a gente vê que eu tenho, dois computadores, o PC1 e o PC2, eles estão utilizando, justamente, o envio, o envio, de um pacote, gigantesco, vou chamar ele de pacote, que é, essa mensagem, bem aí, a mensagem sai, ela está sendo criptografada, você percebe que ela saiu, chegou até o switch, e o do que que é esse switch, eu já falei um pouquinho, sobre o switch aqui, mas o switch, ele é aquele aparelho, aquele aparelho, cheguei a mostrar até foto dele, aquele aparelho, que tem na nossa rede, de computadores, dentro de um laboratório, que a gente liga, todos os computadores, nele, você tem ali, um prédio, você tem um prédio, que vai ter, 20 computadores ali, a escola, o prédio da sua escola, a sua casa, vai ter 20 computadores, como é que você faz, para ligar, esses 20 computadores, em uma rede, você utiliza um aparelho, com várias portas, que é o switch, ele consegue fazer, essa transição, desses dados, para cada um, dos seus computadores, e aí, o que está acontecendo, nessa imagem, é que o computador 1, está enviando, ele está enviando ali, esse pacote, vamos chamar ele, outro nomezinho, que vai aparecer, para vocês, quando estiver falando, de pacotes, uma mensagem, empacotada, vai também ser chamada, de frame, vocês já ouviram, esse nome, já, com certeza, já ouviram esse nome, aí eu estava jogando, um joguinho, ali, e disse que, teve uma queda, de frames, e aí, o meu, o meu joguinho, ficou, com a qualidade, mais, uma qualidade pior, ou seja, uma perda, uma perda, de frame, é uma perda, de pacotes, então, quando existe perda, de pacotes, por exemplo, você está assistindo, um filme, lá no Netflix, você está assistindo, um filmezinho, lá, de streaming, e de repente, tem uma quedazinha, de internet, e aí, você percebe, que a qualidade, da imagem, fica ruim, por quê? Porque os pacotes, que estavam sendo recebidos, para montar, aquela imagem, foram perdidos, por isso que ficou, pior assim, ficou ruim, aquela imagem, e aí, é desse jeito, que o pacote, esse pacote, de dados, esse pacote, de mensagem, com uma mensagem completa, vamos pensar, que é um pacotão aqui, está completo, a imagem está completa, ele chega no switch, o switch recebe aquilo, e encaminha, para o próximo computador, seja ele dentro da mesma rede, ou na internet, como por acaso, um servidor, algo externo, mas a gente tem que entender, que esse pacote, ele é bem simples, ele tem nada mais, nada menos, do que, uma chave, nesta chave, é a chave de criptografia, que não é, porque ele é um pacote, que tem ali, o completo, a imagem completa, o dado está completo, que ele não deva, ter uma segurança, ele tem uma criptografia, então, ele tem ali, a sua criptografia, e, o próprio dado, enviado, e um cabeçário, e o que, que é esse cabeçário, ele segue em todos, tá, todo que se falar de pacotes, tem o cabeçário, lembra de uma carta, uma carta, por exemplo, um e-mail, vamos pensar no e-mail, uma coisa mais moderna, um e-mail, onde você vai mandar o e-mail, o que você tem que colocar, você tem que colocar, o e-mail de destino, o endereço da pessoa, que você está enviando, você tem que colocar o assunto, ou seja, é aquele cabeçário, então, esse cabeçário, tem que fazer parte, desse pacote, e aí, o computador 1, ele preenche tudo isso, o cabeçário, coloca-se ali, os dados, e cria uma chave, de criptografia, para melhorar a segurança, quero que vocês entendam o seguinte, percebam só, vou desenhar aquele paradinho, que ele está em movimento ali, esses três pontos aí, o primeiro, eu vou chamar, vou colocar um C, dizendo que ele é a chave, vou colocar aqui o H, dizendo que ele é o header, ou cabeçário, para não ficar 2C, e os dados ali, centrais, a maior parte, sem dúvida nenhuma, do envio de um pacote, é a mensagem, é o próprio dado, seria o quadro, dentro dessa caixa, é a maior parte, sim, dessa comunicação, a criptografia, esse lado, de criptografia, é justamente, como se eu estivesse, colocando um cadeado, é como lá, na sua cartinha, que você coloca a cola, para fechar, para os curiosos, não verem, e o cabeçário ali, é o endereço, que fica aberto, qualquer um, que pegar um dado, eu mais adiante, eu vou mostrar para vocês, um programa chamado, Wireshark, ele captura dados na rede, e ele captura, e consegue identificar, de quem é aquela mensagem, qual é o tipo, daquela mensagem, por que, que programa mais hacker, como é que ele consegue isso, porque o cabeçário, é livre gente, o cabeçário, está mostrando ali, para onde ela vai, ele é aberto, ele não tem criptografia, nenhum cabeçário, então ele é livre, e esse programa, ele captura, esse pacotinho, do jeito que vocês estão vendo, ele passando, e consegue ler, esse cabeçário, então, essa criptografia, esse cadeado ali, é uma pouca segurança, há uma carta, basta eu conseguir, abrir ela com jeitinho ali, eu consigo ler, o que tem dentro, então, é um cadeado, muito simples, então, se eu quiser, aumentar o nível de segurança, é melhor você não utilizar, uma comutação, por mensagem, é melhor você utilizar, uma comutação, por pacotes, as mensagens, só seguem, para o nó seguinte, após terem sido, integralmente, recebidas, no nó anterior, e assim, sucessivamente, até chegar ao destino final, por tal motivo, cada nó, deve ter uma capacidade, considerável, aqui está, uma grande problemática, considerável, de armazenamento, para poder, temporariamente, segurar a mensagem, e aí, está a grande problemática, se eu envio, uma mensagem, grande, uma mensagem grande, vamos lá, estou enviando aqui, uma mensagem completa, e essa mensagem, tem um tamanho, gigante, aqui, isso para um pacote, é gigante, de 7.5 mega, ela está, passando pela rede, quando ela chega, naquele suíte, esse pontinho, azulzinho ali, no meio da rede, quando ela chega ali, o suíte, ele só pode, passar adiante, aquela mensagem, quando ele receber, ela inteira, vamos imaginar, que seja você, recebendo, um quadro, então, quando você, recebe aquele quadro, aquele quadro, de colocar na parede, com uma bela imagem, você tem que, receber ele inteiro, você não recebe pedacinho, então, você só pode, passar adiante, quando tiver ele inteiro, então, dentro de cada, um desuíte, tem que ter um armazenamento, tem que ter uma memória, para armazenar, vocês devem lembrar, que lá na disciplina, de arquitetura, foi falado um pouco, sobre memória, e vocês lembram, que tem uma memória, chamada buffer, uma memória temporária, uma memória, do tipo cache, memória cache, lembra que a memória cache, é para reservar, para guardar dados, que estão ali, em movimento, como por exemplo, páginas de um site, e o buffer, ele está mais próximo, como por exemplo, a memória da tua impressora, quando você vai imprimir, em algum arquivo, aquele arquivo, ele é enviado, de forma inteira, opa, quer dizer que a impressora, utiliza comutação, por mensagem, olha aí, ela envia, algo como, um pacote inteiro, uma página, da sua impressão, para dentro, daquela impressora, quando chega, dentro daquela impressora, ele tem que, só vai mandar, imprimir, quando ele receber, a página inteira, e assim por diante, ele vai enviando, toda impressora, utiliza comutação, por mensagem, não, aí depende de cada um, dos fabricantes, mas a grande maioria, delas, utiliza, essa memória buffer, com a comutação, por mensagens, então, essa é uma das problemáticas, que a gente vê, na comutação, por mensagem, os nós, tem que conseguir, armazenar isso, então, imagina o seguinte gente, que você vai mandar, um arquivo que é grande, na rede, na grande internet, então, todos os nós, que, receberem sua mensagem, eles tem que conseguir, armazenar, antes de passar adiante, e aí, isso gera um problema, que a gente vai falar hoje ainda, que é o roteador, o roteador, ele decide qual é a melhor rota, e nessa melhor rota, quando você manda, algo como uma comutação, por mensagem, ele tem que perceber, naquele nó, naquele nó, que está recebendo aquilo, se ele tem, memória suficiente, para armazenar, a tua mensagem, é praticamente, vou fazer uma outra analogia, é praticamente, você, dirigindo um caminhão, e você tem que perceber, que, aquela rua, ela é estreita demais, para você passar, não vai caber, o seu caminhão ali, então, você tem que, decidir, qual é o melhor caminho, para você passar, o caminho que dá certo, para o seu caminhão passar, então, essa é uma das problemáticas, do uso da comutação, por mensagens, mensagens, e a comutação, por pacote, facinho de entender, se a comutação, por mensagem, eu mando um pacote completo, por que, que eu não, quebro essa minha imagem, eu destroço, essa minha imagem, pedacinhos menores, e aí, esses pedacinhos, menores, poderão seguir viagem, e aí, não terá problema, nenhum problema, de por aonde, ele vai passar, porque, cada um dos, dos nós, cada um daquele switch, qualquer seja o nó, vamos pensar, num nó menor, do que o switch, um hub, que tem pouquíssima memória, para segurar, algum dado, então, quando ele recebe, este dado, vai estar quebrado, em pacotes, então, ele vai conseguir, segurar, aquele pacote, porque também, segue a mesma regra, ele tem que receber, o pedacinho inteiro, não é pedacinho, do pedacinho, um pedacinho inteiro, e assim, ele passa, adiante, esse pedacinho, então, é mais ou menos, o seguinte, imagine que você, e seu coleguinha, estão, vendo, um quebra-cabeça, o seu colega, ele está, com o quebra-cabeça, na caixa, todo desmontado, e você está, a montar, em cima de uma mesa, esse quebra-cabeça, ele vai te entregando, uma pecinha, por uma pecinha, uma a uma, ele não te entrega, todas as peças, ele vai te entregando, uma a uma, se por acaso, você consegue montar, ou você vai ter que armazenar isso, é a estratégia de sua, mas, ele só vai te passar, uma peça por vez, e é assim que funciona, a comutação, de pacotes, é um paradigma, de comunicação, de dados, em que os pacotes, as unidades, de transferência, de informação, são individualmente, encaminhadas, entre nós, das redes, através de conexões, tipicamente, compartilhadas, por outros nós, lembrar que nós, quando eu falo, nós de rede, é qualquer um dos nodos, qualquer um dos pontos centrais, de uma rede, como por exemplo, o hub, um roteador, o seu acessi ponte, um switch, tudo isso, são os nós, da sua rede, gente, se eu estiver falando, algum nome aí, que vocês ainda não, ah, eu não recordo, o que é esse tal, desse ap, pode mandar a mensagem aí, que eu estou pronto aqui, para falar mais sobre isso, para vocês, tá, eu estou seguindo aqui, porque, como a gente já falou, desses conceitos, já utilizamos, esses nomes, então, eu estou seguindo aqui, como se, eu veja que vocês, todos estão entendendo, a comutação de pacotes, é utilizada, para otimizar, a largura de banda, da rede, minimizar a latência, e aumentar a robustez, da comunicação, gente, vocês devem recordar, que eu falei um pouquinho, sobre a largura de banda, que é como se fosse, a rede, de internet, a conexão de internet, ela seria como, a estrada, a estrada criada, de um computador a outro, aquele cabo, aquele meio, aquele canal, que liga, um computador a outro, ele tem ali, o meio físico, e esse meio físico, é o que seria, a nossa banda, é como você pensar, de uma estrada, a estrada, pequena, uma estrada, bem estreita, e eu tenho uma estrada, mais larga, caberão, muito mais carro, passando ali, eu não aumentei, a velocidade, naquela estrada, vamos pensar, numa estrada, que só passa, um carro por vez, máximo de velocidade, 40 km por hora, nossa, está lento, 40 km por hora, um carro por vez, vai gerar congestionamento, e se eu ampliar, essa minha estrada, eu criar novas faixas, criei mais cinco faixas, eu tenho agora, ao invés de uma, eu tenho seis faixas, de estradas, poderão passar, seis carros, ao mesmo tempo, a gente pode dizer, que vai aumentar, o fluxo, de carros, ali passando, naquela estrada, mas, a velocidade, continua sendo 40, a regra ali, que o, o sistema de trânsito, colocou, é, só 40 km por hora, pode passar agora, esses seis carros, mais 40 km por hora, você vai, vai ver mais carros, passando, com certeza, porque agora, passa seis por vez, e é da mesma forma, que funciona lá na banda, eu já expliquei um pouquinho, sobre banda, para vocês aqui, e aí, no caso aqui, de um pacote, uma comutação, você enviando a mensagem, e ela for, por mensagem, uma comutação, por mensagem, ela for inteira, eu só poderia utilizar, uma daquelas faixas, vamos pensar, que essa mensagem inteira, fosse somente, um carro, só uma faixa, ah, mas eu aumentei agora, a banda, eu coloquei seis, faixas, de trânsito, pode passar agora, vai aumentar, não, não vai, não vai, porque, você só passa, todo de uma vez, então, você vai continuar, utilizando aquela mesma faixa, então, não adianta, você aumentar a banda, aumentei, para uma banda larga, da minha internet, muito maior, tua comutação, de mensagem, vai melhorar? Não, não vai melhorar, mas, e se formos pensar, na comutação, de pacotes, a comutação, de pacotes, ela divide, aquela mensagem, grande, em pedaços menores, e agora, ao invés de passar, só um pacote, por vez, eu posso passar, vamos pensar nesse caso da estrada, seis pacotes, de uma só vez, e isso faz com que, aumente o fluxo, de dados, aí, para recebimento, então, é através disso, nesse fluxo, de dados enviado, e isso, eu estou pensando, só em um meio, só um cabo, só uma banda, no caso da internet, existem diversos caminhos, que eu vou falar hoje, ainda, sobre o roteador, existem diversos caminhos, que poderão seguir, então, isso faz aumentar, a velocidade, não, pelo uso, pelo próprio pacote, aumentar a sua velocidade, em si, aquele carro, continua a 40 km por hora, mas agora, são muitos, mais carros, e esses carros, que eu estou aqui, fazendo uma analogia, ao pacote, eles poderão ser montados, mais do outro lado, é, vamos pensar, vamos trazer, de novo, para aquele exemplo, do nosso, da caixa, com o quebra-cabeça, você, do outro lado, tentando montar o quebra-cabeça, e do seu lado, o seu colega, entregando uma peça por vez, nossa, mas meu colega, ele só entrega uma peça por vez, aqui, está demorando, e aí, chega mais outros, quatro amigos seus, e os quatro, poderão te entregar peça, os quatro, entregam, quatro peças, então, as quatro peças, vão ser entregues, para você, de uma só vez, e isso faz, não que aumentou a velocidade, mas aumentou o fluxo, e aí, a gente vai entender, a gente ainda vai entender, como acontece, essa transição, desses pacotes, a estratégia, quando eu falar um pouco mais, sobre o roteador, a gente vai entender, um pouco mais, sobre isso, então, nessa técnica, a transmissão de informações, a informação é dividida, em envelopes, de dados discretos, denominadas, pacotes, desse modo, em caso, de falha, durante a transmissão, a informação perdida, afeta uma fração, do conteúdo total, em vez de afetar o todo, a estação receptora, encarrega-se, de montar os pacotes, recebidos, na sequência correta, para reconstruir o arquivo, então, é aquele mesmo caso, vamos voltar para o quebra-cabeça, se por acaso, você está recebendo, as peças, e um dos seus coleguinhas, deixou uma peça cair, debaixo da mesa, vacilou, e deixou uma das peças cair, você montou, o quebra-cabeça inteiro, e faltou um pedacinho, da imagem, você consegue, perceber, qual imagem seria aquela, sim, então, é quando você está assistindo, um filme, em streaming, que é uma computação, de pacotes, e aí, de repente, aparece uma falhazinha, lá no canto, aparece, um pontinho branco, durante o filme, aparece, um erro, tipo, o som mesmo, o ator está falando, aí a voz fica, um pouco mais fina, ou aparece um barulho, uma interferência, naquele momento, você conseguiu, assistir o filme todo, conseguiu, e chegar no final, você nem lembra, que apareceu aquele pontinho, então, essa é, um bom exemplo, um bom exemplo, para a transmissão, através da comutação, de pacotes, pessoal, chegou o momento, do nosso intervalo, e daqui a pouquinho, a gente retorna.